Olá, 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 hoje dia 12 de julho de 2017, agora são 5h24 da tarde E essa bolsa é maravilhosa, tudo hoje fez ela subir, fez com que ela subisse muito Ontem foi por causa do processo trabalhista, foi aprovado E hoje, com essa animação na parte da manhã, depois ela tava querendo corrigir Até trocamos mensagem aí, eu e o Cássio, e tinha um shooting star Era próximo do meio-dia, e até comentei, vamos esperar o final do dia pra gente ver, né Porque a gente já tava corrigindo o mercado E aí saiu essa outra notícia, né, do Lula E aí o mercado subiu, não parou, o mercado tá subindo, já tava bonito, ficou mais bonito ainda Bom, então só alegria, né Hoje eu não tenho nem muito o que falar, eu vou passar muito rapidamente aqui no mercado Vou falar dos papéis que alguns amigos pediram E depois vou passar rapidamente alguns outros papéis, tá bom Vamos lá Vamos lá, então, vamos lá Ó, vamos começar com o Ibovespa O Ibovespa Tá subindo, bateu justamente naquele ponto que a gente tinha Já tava falando 64.900, bateu exatamente lá Ele agora pode descansar um pouquinho O próximo ponto dele é 66.000 Ele pode subir até um pouquinho aqui, dar uma corrigida e voltar Porque ele já tá três dias subindo Já tem muito volume, legal, bacana Tá jóia, né Rompeu esse último topo com força e com volume Então, aparentemente, não é um rompimento falso Só temos o que comemorar Ele, não comentei ontem, mas ele respeitou A LTA, né Aqui nesse candle de indecisão em cima da LTA Então tinha tudo pra subir Que beleza, né Então vamos lá Lindo e maravilhoso Conforme a gente tava planejando Então ele pode descansar um pouquinho Deixa eu só fazer um desenho rápido aqui Que pode acontecer pra gente não ficar vendido aqui, né Então ele pode agora corrigir até aqui Ele pode corrigir até mais ou menos aqui Porque agora aqui tem um suporte Então, e depois voltar a subir E nada vai espantar se ele vier pra cá Não fique assustado, tá Pode vir tudo e uma vez só também Ele nunca sabe, por isso faz o que ele quiser A gente só tá fazendo as probabilidades como a gente sempre faz E isso ajuda bastante a gente Ou ele pode continuar subindo aqui, né Vamos ver Então eu tô olhando aqui Correção, pode cair? Pode E se cair, provavelmente vai voltar a subir Estamos em tendência de alta com volume agora E começando um belo acúmulo, né Isso é bom Bom, 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 bom Vamos lá pro dólar O dólar futuro caiu, como a gente falou O ouro começou a sua queda de novo O DI25 mais longo caindo Como foi comentado também Agora de novo em mais uma região de suporte Mas tá caindo E com volume Legal, bacana, né Muito bom Muito bom Esse mercado é muito bom Só alegria Muito feliz Vamos dar uma olhada aqui nos papéis que os amigos pediram Marcelo Galvão pediu por falar da VEG3 VEG3 já estamos comprados Temos aqui, ele já tá batendo uma resistência Tem mais uma resistência sim aqui em cima Em R$19,44 Vamos ficar de olho Porque esse papel tem tudo pra continuar subindo, né Inclusive, Marcelo, não sei onde você comprou Se você comprou pelo setup Logo, logo, aqui Um pouquinho antes dos R$19,44 Mais ou menos com 4 3,8% Aqui, mais ou menos 4% Faz um parcial E deixa correr Eu acho que vai subir Olha, ele tá respeitando uma LTA de longuíssimo prazo Isso aí tá maravilhoso Tá maravilhoso É papel, inclusive, pro semanal segurar pra muito tempo, hein Olha o zig-zag que ele tem no semanal Aqui, tá certo que ele tá engolfado aqui por essa perna Mas tá muito lindo Olha o candle que ele fez aqui essa semana Tá lindo Não se preocupe com isso O Leandro Vilhena pediu Ether 3 Ether 3 tá ainda meio confuso aqui Eu vou fazer depois até uma análise um pouco mais precisa disso Mas ele é um papel de R$1,16 Ele não respeita muito A análise técnica, tá Porque ele pode ter flutuação muito grande de preço, né Teoricamente ele tá aqui Uma LTA, ele tá brigando bastante Se ele romper aqui esses topinhos aqui Ele vai embora Porque ele já tá fazendo um zig-zag aqui, né Tá bom? Mas tem papel mais bonito Eu não ficaria de olho em outros papéis também A pomo tá muito bonita Ela tá dentro de um triângulo Se ela romper aqui esse candle preto Em R$2,90 Dá a entrada sim É um papel muito bonito Pra segurar aí pra algum tempo, tá? O Cássio falou sobre BBAS A Bolva11, eu comentei 11 ontem, né O Bolva11 é um papel Pra quem tá acreditando na subida do mercado Bolva11 era pra ter comprado aqui hoje Já tá com 1,40% Ele provavelmente vai fechar esse candle aqui em cima Não vejo nenhum problema também, Cássio Não tô vendo aqui nenhum Ele já rompeu aqui uma LTA interna Uma LTB interna Então não vejo nenhum risco aqui no papel Nesse momento A única coisa Sugiro pra você Vai montando As suas Linhas de resistências Como eu tô mostrando aqui Eu não vou desenhar todas Depois você desenha aí E a gente conversa, tá Cássio? Porque são esses pontos aqui Que vão gerar parciais Vão mostrar até onde ele pode ir Quais são as dificuldades As facilidades de subir do papel Inclusive até como suporte Seria legal você desenhar Também pra ver se ele pode voltar muito Ou não Até onde ele pode voltar, né Então esse papel aqui É um papel pra quem acredita Que ele é o ETF da Bolsa, né Então pra quem acredita Que ele vai subir Como é a PIB A PIB11 Que é o ETF também, ó É o outro Quem quiser Quem comprou também Pode segurar Provavelmente deve fechar O GAP, etc Ele é do IBRX Aí você me falou também Da BBAS3 Já comentei Não vejo também nenhum Empecilho muito grande A única coisa É que ele é um papel de estatal Qualquer espirro do governo Ele dá choque, né Então, ó Ele já rompeu todos os As LTBs Acho que dá pra segurar aí Entrou o volume Tá legal Tá ruim não Não vejo nenhum problema Mas como falei Vai desenhando as linhas de suporte Resistências Pra poder Fazendo parcial Dinheiro no bolso É a melhor coisa Faz bem pro ego E faz bem pra vida Você colocou aqui a Hale Deixa eu tirar aqui Uma resistência muito forte Entrou o volume Só fez um candle Meio feio aqui Mas também não vejo Nenhum problema Com esse papel Mesma coisa Desenhar as pós resistências Não tá difícil Nem de fazer análise hoje Quando as coisas Começam a subir muito A Guararapes Eu acho que tem que tomar Um pouco mais de cuidado É um papel Você colocou É É um papel muito caro E ele anda muito de lado Aqui nesse momento Então tem que tomar um pouco De cuidado aqui Tá Não gastaria energia Com esse papel não Itaúso é um papel do momento Né Itaúso Intube Itaúso Aqui Tá subindo É Por que que eu coloquei isso aqui Por causa justamente aqui De um De uma Uma simetria Só coloquei aqui Pra ver se ele vai cumprir Essa simetria Mas Mesma coisa É uma subida Papel que tem ótimos fundamentos Não tem muito o que se preocupar Pk4 Eu comprei pk4 Tô alocado com pk4 Mas Ele tá Meio rolado aqui Mas tem chance de subir Ok Tem chance de subir Já rompeu aqui a ltb Tá no canal de alta Tem chance de vir Até aqui em cima Nesse primeiro momento Fazer um 7% A BBTG É Já passou o ponto de compra Mas Se você já tiver comprado Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se tem algum ponto relevante É Tem alguns Algumas ltbs aqui Em cima Olha Ele tá bem em cima De uma ltb Não sei se é por isso Que ele sofreu Né O que eu tô fazendo aqui Muito É É O que muitos Analistas fazem Tá Por isso que eu sei Que as vezes Você pode olhar e falar Pô Mas não tem sentido Puxar linha de lá Mas Eu não sou o único Que faz isso Tá E ó Se ele bate e volta É porque Outras pessoas Tão olhando a mesma coisa Tá Ó Ele tem um ponto aqui E o ponto extremo aqui Tá bom Então vai montando aí Esse papel Não tá bonito Porque o semanal Ele não tá legal Né Dá pra ver daqui Ele já furou Esse fundo Tá voltando Na verdade Ele tá fazendo Uma correção Muito Muito Esse é um papel Que eu não gosto muito O Cassião É Velidio já tinha comentado Da inflexão dele Ele fez a inflexão Pode continuar subindo Tem chance De continuar subindo Mas ele vai fazer Zig zag Ele não vai subir De uma vez Então não sei se é bom Entrar agora Ou fazer aqui O ideal é esperar Ele fazer uma volta Aqui pra subir Tá A Elete 3 Elete 3 Eu Nos desenhos Que eu fiz E no vídeo Que eu fiz Que o pessoal Pouco assistiu Mas ele tá fazendo Exatamente o que a gente Desenhou Pelas regras Teoricamente Se ele romper Esse candle preto Aqui pra cima Ele volta A dar compra Tá Ele volta A dar compra Mas ele pode ainda Se ele não romper Esse candle preto Ele pode vir aqui E ainda tentar Fechar o gap Ou vir pra essa resistência Aqui Tá A Elete 6 Já tá mais adiantada Ela já bateu Aqui Já fechou o gap Basicamente E agora já tá subindo Ela já teoricamente Já deu compra Aqui né É Porque amanhã Se ela Comper esse candle branco Ela vai Por price action Ela vai Confirmar mais um fundo Aqui Um fundo Acima do fundo anterior É a entrada Tá Acho que Passamos por tudo Todos esses papéis Então tá aí Deixa eu falar Alguns papéis Rapidamente Que eu tenho mais só Três minutos Pra falar Reside É um papel Que tá Deixa eu pegar aqui Que tá pra comprar Uma LTB Tem que ficar de olho O GPA3 Vai dar compra amanhã PSSA3 Porto seguro Vai dar uma compra amanhã Mas não tá bonito Tá Não tá bonito Esse papel HGTX Vai dar uma compra amanhã Com pimento de LTB E E médias Nessa etapa HGTX BVMF Vai dar uma compra amanhã Engie Vai dar uma compra amanhã Beto Vai dar uma compra amanhã Iguatemi Vai dar uma compra amanhã Multi3 Vai dar uma compra amanhã Sled Não tá bonita Mas vai dar uma compra amanhã Esse tá bonito sim Tá fazendo zig zag Vai dar uma compra amanhã CCR Ó Vai dar uma compra amanhã E tá Tem um monte de coisa Tá tudo lindo Maravilhoso Tentei sair de alguns papéis Mas não consegui Use em Minas Use em Minas Continua subindo Eu tô subindo meus stops E ele não Não consigo sair desse papel Queria ficar líquido Pra entrar em outros Mas enquanto tá subindo Tô ganhando dinheiro Então ó Aqui Gol alta Também a mesma coisa E assim vai E assim vai Ok Então Basicamente é isso Gostaria de agradecer Aí a presença de todos Aí nos vídeos Assistindo Os comentários As ajudas De vocês Meu micro hoje Deu pau Só consegui arrumar Perto do meio dia Tava tentando mexer No trade zone Tava fazendo aqui O trade zone Funcionar de novo Porque já faz anos Que eu não mexo nele E tá Estamos aí Numa subida Tá muito legal Então gente Se inscrevam aí Vocês estão vendo A gente tá fazendo 20 Fazendo 15% 30% 30% 8% Fazendo os parciais De 5 4 Então tá legal A gente tá ganhando dinheiro Esse mês foi um mês Muito bom Nem sempre vai ser assim Se tivesse Pegarmos realmente A veia da subida Aí sim A gente tem que Segurar as mãos Entrar nos papéis Segurar a mão Pra deixar fluir A subida dos papéis Tá bom Então depois eu faço Um vídeo um pouco Mais detalhado A gente volta a conversar Um grande abraço E até amanhã E até o próximo vídeo Tchau